Galera, beleza? Eu me chamo Guilherme Neife, eu sou médico, cardiologista. Na aula de hoje eu quero explicar um pouco pra vocês o que a gente infarta, por que surge aquela placa que é o primeiro estágio do infarto e o que acontece dentro da artéria, das coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, e o que acontece ali dentro delas pra gerar um infarto. Os alunos e as alunas têm muita dificuldade com esse assunto. Na faculdade a gente aprende isso de uma forma muito corrida, fica complicando. Aí a gente começa a falar de várias células, macrófagos. O paciente, o aluno não entende nada, né? Mas o que acontece? Eu vou desenhar aqui pra vocês. Imagina que a artéria é igual um cano. E aqui na artéria tem essa parte aqui, que é o endotélio, que é a parte que está em íntimo contato com as hemácias, que é onde o sangue passa. E as coronárias se chamam coronárias porque elas são igual uma coroa. Elas estão no coração e elas irrigam ele de fora pra dentro. Então elas ficam aqui assim. Eu vou fazer um desenho aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Mas o que acontece é que, por exemplo, nesse vaso aqui, o endotélio, que é aquela parte que tem íntimo contato ali com as hemácias, ele pode ir sendo lesado durante a vida. E por que ele é lesado? Ele é lesado pelos fatores de risco da doença cardiovascular. E quais que são? Por exemplo, um fator muito conhecido é a hipertensão. Raciocina comigo. A pressão normal, né? A sistólica ali é de 120 mmHg e a diastólica de 80 mmHg. Mas o que pode acontecer? Se esse paciente fica hipertenso, e a hipertensão pode acontecer por várias razões, mas com o passar da idade, com certeza, o paciente vai ficando mais hipertenso, você fica colocando uma pressão muito alta no endotélio daquele paciente. E quanto maior a pressão, quanto maior a pressão colocada no endotélio do paciente, pior. Então, imagina que você está aqui, colocando uma pressão, rebentando uma pressão cada vez maior naquele endotélio. O que você acha que vai acontecer com aquele endotélio? Ele vai lesar. E quanto mais você lesar ele, mais vai favorecendo... Aqui, você vai lesionando ele, ele vai machucando, e ele vai fazendo uma placa. Essa placa aqui, ela é formada por diversos fatores, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque só vai servir para complicar vocês. Quem gosta do Brown, desses livros muito grandes, é o cardiologista que fica lendo ali, interleucina, macrófago. Quem quer aprender assim, de uma forma tranquila, não precisa ficar se atendo a esses pequenos detalhes. Mas é que envolve a infiltração de células gordurosas, linfócitos, macrófagos. E o que vocês precisam saber é que depois dessa lesão no endotélio, ele vai começar a formação dessa placa. E essa placa aqui pode ter uma capa fibrótica, mas esse interior aqui, ele tem gordura, uma placa lipídica, né? E além disso, essa placa pode romper. Mas por que ela ocorre, né? Por que ocorre mais, ela vai crescendo e tal? Eu já falei da hipertensão, que é um dos fatores de risco. Mas outro fator, por exemplo, que é um grande fator de risco, é o diabetes mellitus. Diabetes mellitus, o açúcar elevado na corrente sanguínea, né? Quanto maior a glicemia do paciente, o açúcar funciona mais ou menos como um caco de vidro. Ele vai rasgando a artéria e ele vai machucando a artéria. E não só a coronária. Não pensa que isso só acontece na coronária. Isso acontece difuso por todo o corpo. Mas quando acontece na coronária, favorece ali a formação das placas na coronária e o paciente pode infartar. Outro fator de risco que é muito comum é o tabagismo. O tabagismo, o cigarro, o narguile, o vape, todas essas substâncias aí, elas também ajudam a lesar o endotélio, ok? Outro fator de risco também, que o estudo de Framingham colocou, é a dislipidemia. A gente sabe que o LDL alto, né? A gente tem o HDL, né? Que a gente chama de colesterol bom e tem o LDL, que a gente chama de colesterol ruim. Às vezes a gente fala, ah, mas não é bem assim. Mas enfim, o LDL elevado, ele também é um fator de risco para a doença cardiovascular, visto que essa placa aqui é uma placa gordurosa, né? E tem a infiltração ali. Outro fator de risco, que é o quinto, eu já falei hipertensão, já falei diabetes, já falei sobre tabagismo, dislipidemia. E o quinto é a idade, né? A idade, quanto mais o paciente for passando o tempo, mais os vasos vão sendo lesados. Imagina uma casa. Uma casa com dois anos de idade ali. O sistema hidráulico dela está funcionando bem, o sistema elétrico funcionando bem. Imagina a mesma casa com 40 anos de idade. Já começa a dar um probleminha ali no sistema elétrico, no sistema hidráulico. Mesma coisa com o nosso corpo. Imagina com 80 anos, entendeu? Então, a idade. E a idade é muito interessante, porque a mulher, diferente do homem, ela tem uma coisa muito boa, que é o estrogênio. E tem o fator protetor do estrogênio. O estrogênio, ele protege todas as artérias do paciente. Então, qual que é o problema? Quando a mulher chega na menopausa, ali 50, 55 anos, a mulher para, os níveis de estrogênio dela caem bastante, e o nível ali de incidência começa a igualar entre os sexos. Mas até os 55 anos, o homem, ele é muito mais acometido. O homem é mais estressado, fuma mais, enfim. Tem várias outras razões. Mas, além dessa da idade, o estresse, tem vários fatores de risco aí. Aquela vida que a gente vive hoje, come fast food, vive correndo, muito ansioso, celular o dia inteiro. Isso, com certeza, contribui para a formação de placas. Mas, o que vai acontecer um dia? Imagina um dia que essa placa aqui está um belo dia lá, e você vem e rompeu a placa. Rompeu a placa por quê? Ué, esse paciente está com a pressão alta pra caramba, ali, batendo na placa. Um dia vai romper, ué. É óbvio, é assim que acontece o infarto. E quando ela rompe, o que o seu organismo entende? Ele fala assim, pô, está acontecendo alguma coisa ali. Está tendo um sangramento dentro da artéria. E, pô, sangramento, você tem que tamponar. E como é que você tampona um sangramento? Seu organismo fala assim, ó, vou botar até aqui, ó, a plaquetinha aqui, ó, essa minha caneta vermelha aqui, ó, ela vem e coloca um monte de plaqueta aqui, ó. Seu organismo não faz isso porque ele quer te arrebentar, não, porque ele joga contra você. Ele faz isso porque ele quer tamponar aquele sangramento. Então ele chega aqui, ó, e tampona o sangramento, ele manda plaqueta pra caramba ali. Por isso que a gente usa o AS e o clopidogrel. A gente usa os antiagregantes plaquetários, por quê? Porque o seu organismo, na hora que a placa rompe, ele tenta tamponar aquele sangramento com as plaquetas. Só que no intuito de ajudar, ele acaba te atrapalhando, porque você ia te conviver com o mil, que antes passava um fluxo muito maior aqui. Com esse trombo aqui de plaqueta, meu amigo, vai ficar cada vez mais difícil. Esse trombo, ele pode ocluir parcialmente ou totalmente. Se ele ocluir parcialmente, é um IAM sem supra. Se ele ocluir totalmente, é um IAM com supra. Essa é a diferença. No IAM com supra, a oclusão é total, muito mais grave. Se a oclusão for parcial, é um IAM sem supra. Mais tranquilo, mas também é grave, né? Ninguém quer ter um infarto e falar que é tranquilo. Mas olha, dá uma olhada aqui. Além disso, você tem aqui um monte de fibrinogênio, trava de fibrina aqui e tal. E você coagula, faz um coágulo. Então você vai usar o quê? Um anticoagulante. Qual anticoagulante que a gente gosta de usar? A heparina. Por que você usa a heparina? A heparina é usada porque você precisa ali trabalhar com a anticoagulação do paciente. Você chega ali, bota a heparina no paciente e você vai impedir que os novos trombos formem. Você também pode usar um trombolítico, mas o trombolítico, ele só é usado se a sua oclusão aqui for total. Se for total, a gente usa. Ou seja, só usa no IAM com supra. Então, vou desenhar aqui para vocês, para vocês entenderem bem. Já entendemos como é que é a patogênese aí do infarto. A gente já está tranquilo, já ampliou nosso conhecimento. Já ficamos mais sossegados nisso. Então, agora eu vou desenhar aqui para vocês um coração. Aqui eu vou desenhar o átrio direito, o ventrículo direito, aqui o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Beleza? Olha, tem aqui uma coronária. Tem aqui outra coronária. E tem outra aqui, ó. O coração é assim. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Essa daqui é a coronária esquerda. Essa daqui é a coronária direita. Ok? A coronária esquerda, ela é muito calibrosa. Ela vem um tronco de coronário. Então, aqui, ó. Está vendo aqui? É o tronco da coronária esquerda. O tronco da coronária esquerda, ele se subdivide em dois ramos. O ramo descendente anterior. E aprende só. Por que ele tem esse nome de artéria descendente anterior? Porque ela desce na parede anterior do coração. Porque essa parede aqui anterior, ela desce aqui pela parede anterior do coração. E irriga a parede anterior do coração. Que é uma parede muito grande. Que é visualizada no eletrocardiograma pelas derivações V1 a V6. A DA, ela pega bem ali V1 e V6. Porque ela desce na parede anterior. Tem também a artéria circunflexa. A CX, que a gente chama, né? Cardiologista é marrento. Tem todo um termo ali, sigla. Mas não pode falar isso não, que eles ficam bravos. Eu sou cardiologista, meu pai é cardiologista, meu irmão é cardiologista. Enfim, uma brincadeira aí com os cardiologistas. A gente gosta de muita sigla, é time risco. A gente gosta de score, que só a gente entende. Mas enfim, agora você está entendendo um pouco. Por que a gente chama de DA? Artéria descendente anterior. Por que a gente chama de TCE? Tronco de coronária esquerda. Coronária calibrosa aqui. Ela vem... Imagina o camarada vem aqui e me oclui o tronco da coronária esquerda. O que vai acontecer com esse paciente? Esse paciente vai morrer, pô. Se ocluiu totalmente o tronco de coronária esquerda, do nada, infartou ali. Mas aí, ó, rapidinho ele vai morrer se você não abrir a artéria. Então por isso que esse paciente, você tem que identificar ele rápido. Não pode ficar ali, ó, morcegando quando o paciente chega na emergência. Fica assim, ah, não deve ser nada não, vou esperar sair a troponina. Não, o infarto é uma das maiores causas de morte. As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte em todo Brasil e no mundo, né? E o infarto é o carro-chefe aí. Então você tem que saber diagnosticar e tratar bem, beleza? Então como eu estava falando para vocês, a artéria descendente anterior, ela desce pela parede anterior e é vista bem pela derivação de V1 a V6, ok? Já a artéria circunflexa, ela irriga aqui a parede lateral, que a gente chamava de lateral alta. E como eu disse, cardiologista é marrento, antes tinha parede posterior, mas agora, ó, o coração não tem parede posterior, o coração só tem frente, enfim. Eles vão mudando e tal, porque tem que dar aquela mudada, né? Sai os novos guidelines ali, o cara não tem o que mudar, ele vai mudando. Então não existe mais parede posterior, é parede lateral, não existe mais lateral alta, enfim. Mas o que você tem que entender é a topografia. Tá aqui o coração, vem a artéria aqui, que ela vai para o lado esquerdo, e uma artéria que vai para o lado direito. Vem o tronco de coronária esquerda, DA, V1 a V6, pega bem a parede anterior, e a CX, que irriga a parede lateral, que vê bem quais derivações? D1 e AVL. São as derivações que enxergam ali, ó, a coronária circunflexa de perto. Além disso, a gente tem a coronária direita, e ela tem uma morfologia ali, ela tem um design ali muito característico, que é uma característica de C. Ela vem aqui, ó, e irriga aqui a parede anterior, é a coronária direita, é a CD, beleza? E quais derivações que vem bem ali, a coronária direita? D2, D3 e AVF, que são a parede inferior. D2, que está aqui a 60 graus, D3, que está aqui a 120, e AVF, que está a 90. Essas derivações, elas estão aqui, ó, elas estão vendo o coração de baixo, elas vêm bem a coronária direita. Ô Guilherme, mas e o D1 e o AVL? Olha só, D1 está aqui, ó, a zero grau. O AVL está aqui, ó, a menos 30. Está vendo que D1 e AVL vêm bem a CX? Estão vendo aqui que na coronária direita, quem enxerga mesmo aqui a parede inferior é D2, D3 e AVF? Pois é, é por isso que a gente tem um eletro. O eletrocardiograma, as duas derivações, são 12 fotos do mesmo evento. Imagina que a gente tem ali um evento, uma formatura. Eu tiro uma foto dela aqui assim, mas se tem um fotógrafo que está tirando de todos os lugares, está tirando vários ângulos diferentes, a gente consegue ter uma visão muito mais apurada do que está acontecendo naquele evento. O eletrocardiograma é a mesma coisa, são 12 derivações, V1 e AV6, que são as derivações precordiais, vem bem a parede anterior. Aí tem D1, D2, D3, né, AVR, AVL e AVF. O AVR, ele está lá atrás aqui, ó, a menos 150, mas ó, o AVL está aqui a menos 30, D1 a zero grau, vem bem a coronária circunflexa. D2, D3, AVF, vem bem a parede inferior. A gente entendendo isso, a gente já entende tudo, a gente já começa a ampliar nosso conhecimento e já consegue dar ali um atendimento mais adequado para o paciente. Lembra sempre que infarto é uma das maiores causas de morte no mundo. Então, assim, na minha vivência clínica aí, eu fiz clínica médica na Unesp, formei na Federal de Juiz de Fora, fiz cardiologia na Unesp, fiz meu mestrado em cardiologia na Unesp, publiquei meu mestrado em cardiologia no jornal Europeu de Cardiologia, foi um dos artigos mais baixados, eu fui palestrante do Congresso Europeu de Cardiologia, eu fiz meu R5, fiz três residências, cinco anos de residência, fiz residência depois de cardiologia do esporte no Hospital Sírio-Libanês. Eu estou acostumado a pegar paciente com infarto, assim, e eu gosto de ter um olhar apurado para aquele paciente, porque se você faz um bom atendimento para aquele paciente ali, eu tenho oito anos, nove anos aí, completando de formado aí, e eu gosto de fazer, não, nove anos nada, já vou fazer dez anos aí, caramba, o tempo já está passando bastante, estou pensando aqui. E eu posso contar aí vários pacientes, homens, mulheres, que eu pude ajudar aí com esse conhecimento. Mas, a gente já entendeu aqui a topografia, já entendeu a irrigação, já ficamos mais tranquilos nesse ponto. Então, o que a gente vai entender agora? O infarto com supra e o infarto sem supra. Qual que é mais grave? Vocês já vão lembrar aí que é o infarto com supra, né? Mas, o que acontece aqui? Vou desenhar aqui uma artéria de novo aqui para vocês. A placa aqui, ela veio, rompiu. O IAM sem supra, que é o IAM sem supra do segmento ST, beleza? O que acontece aqui? Você vem, agrega um monte de plaqueta aqui e tem uma obstrução parcial. Se você tem uma obstrução parcial, esse é um IAM sem supra do segmento ST. Porque, como eu falei para vocês, o IAM com supra do segmento ST é uma obstrução total. Então, o IAM com supra do segmento ST, ele é uma obstrução total. Nos dois, você vai usar o AS-copidogrel, que são antiagregantes plaquetários, que você quer acabar com aquele trombo de plaqueta. Nos dois, você vai usar a heparina, que é um anticoagulante, que ele vai impedir a formação de novos trombos. Mas, no consupra, você pode usar um trombolítico. Ou então, mandar esse paciente para angioplastia, né? O que é angioplastia? Você vem aqui para uma artéria radial, ou aqui na virilha para uma artéria femoral, vai lá, retrogradamente, na artéria coronária desse paciente. Olha lá, essa é aqui, ó. É aqui que é o problema. Eu entro com um catéter aqui, rebento essa placa aqui, entro com um stent aqui, ó. É uma molinha, ela vem fechada. Eu vou com um balão ali, empurro aquele balão, aperto essa placa aqui, imagina, ó. Eu abro o stent, aperto essa placa, uma molinha, e o sangue vai passar ali. O stent salvou muito, muitos pacientes. Assim, meu pai é cardiologista aí, ó. Grande doutor Ney fez semestre aí. A gente tem vários cursos aí, a gente viaja o Brasil dando aula, tentando ensinar um pouco, ajudar um pouco os nossos alunos, alunas. E meu pai mesmo é cardiologista, tem quatro stents, e ele fez esse procedimento aqui. Ele não chegou a infartar, mas ele tinha uma placa assim, estava anginando, porque quando ele andava, o fluxo ali estava prejudicado. E a gente colocou um stent aqui, um stent top, a verulhinha, graças a Deus, aí salvou meu pai. Quatro stents aí. Não é só eu faço paciente, meu pai também foi salvo por isso. A gente veio com aqui, ó. Stentzinho fechado, balonamos ele, apertamos essa placa, o fluxo voltou. Beleza, galera? Então, essa é a aulinha rápida que eu queria que vocês tivessem noção, queria que vocês entendessem aí, a gente fica mais tranquilo, para fazer um bom atendimento para o nosso paciente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, e até a próxima aula.